Oi gente, hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu estou utilizando o Cercobin nas minhas compras. Porque eu procurei no Google, procurei no YouTube a forma de passar o Cercobin, não encontrei nenhum vídeo. Não sei porquê e eu resolvi mostrar. Então já é noite, são sete horas da noite, a hora que eu passo o produto. Porque é uma hora em que as plantas vão começar a fazer a sua fotossíntese. Ela vai começar a buscar o tratamento para ela, a nutrição para ela, que é o momento que ela descansa. Então eu vou passar o Cercobin, vou mostrar como é que eu estou passando esse produto. Bom, para dois litros de água eu estou usando o Cercobin, o Cercobin eu coloquei aqui dentro. Ele vem assim, deixa eu pegar para vocês o pacote, ele vem assim, tá? Assim, luva, você vai pegar com luva, tá? Então deixa eu colocar a luva, vou botar a luva, vou botar a máscara. Então eu uso uma colher, deixa eu achar a colherzinha aqui. Uma colher, não estou achando a colher aqui, mas é uma colher do produto para dois litros de água, tá? Eu vou me preparar aqui para passar nas plantas mostrando para vocês. Muito bem, cuidados básicos. Máscara, luva, uma blusa com manga, tá? Você vai... Em primeiro lugar você vai bombear. A minha está com um pouquinho de folga. Minha bombinha está com um pouquinho de folga. Eu sacudio o produto, certo? Bombear o máximo que você puder. E passa nas suas plantas. Vamos lá. Boa noite. 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 necessidade de uma segurança de alguém que usa e ver resultados. Eu estou vendo o resultado, olha, invista, se você é colecionador, vale a pena investir no Cerco Bim, para suas plantas não ter problemas com fungos, com doenças, né? E até mesmo aquelas que sofreram algum mal, como as minhas sofreram a queimadura, né? E estão se recuperando bem, estão cheias de brotos e furas novas, tá? Valeu, gente. Beijo.